VILA NOVA DE GAIA Vai nascer em Vila Nova de Gaia, com vista para o Rio Douro, um projeto habitacional com 114 apartamentos. A promoção do Douro Nobilis Riverview é da Revito. O projeto Douro Nobilis situa-se na rotunda da VL8, Vila Nova de Gaia, em plena zona metropolitana do Porto. Uma localização bastante consolidada e premium dentro da cidade de Gaia. É um projeto de 114 frações, cuja obra já começou, com a entrega das primeiras casas em finais de 2024. Tipologias temos T1-ZT4, sendo que dentro das tipologias temos uma diferenciação bastante grande. Por exemplo, temos T3 com uma varanda normal, T3 com uma piscina na varanda e T3 que inclusivamente tem uma cobertura de mais de 100 metros quadrados também que uma piscina individual. Nós acreditamos que temos áreas bastante generosas, mas salienta-se o facto das varandas. Os apartamentos têm no mínimo cerca de 20 metros quadrados de varanda, sendo que há apartamentos de 150 e outros com a cobertura chegam a uma área de exterior de 200 metros quadrados. No que respeita às zonas de Mons, achamos que o empreendimento está bastante bem dotado. Grande parte da cobertura está vocacionada para o lazer dos residentes e moradores, com piscina comum, com pista de atletismo, zona de lazer e um ginásio. Com uma localização central, perto de transportes públicos e serviços, o Douro Nobilis aposta no seu desenho desenvolvido pelo ateliê Já Arquitetura, em varandas que permitem uma maior ligação ao exterior. Comunicar foi a palavra-chave na concepção destes espaços. A fluidez entre aquilo que é a zona interior e a zona exterior, possibilitada pela utilização de caixarias minimalistas, grande aproveitamento daquilo que é luz natural, da própria exposição à orientação solar do edifício, permite que as áreas entre si comuniquem naturalmente. É isso que se pretende. As zonas sociais, por exemplo, como a cozinha, a sala de estar e a sala de jantar, foram pensadas de uma forma harmoniosa, para que as coisas fluíssem de uma forma bastante natural e bastante intuitiva. A zona mais reservada das habitações, como aos quartos, também foi pensada de uma forma muito cuidada, que permitisse aquilo que todos queremos ao final do dia, chegar a casa, relaxar, ter o nosso conforto e segurança e podemos desfrutar tudo aquilo que nós basicamente ansiamos. A título de exemplo, o preço de venda dos T1 começa acima dos 200 mil euros. Abertas para o exterior, estas casas têm o Douro no Horizonte.